E aí galera, hoje eu vou compartilhar aqui com vocês este minimal HUD interface minimalista Compartilhado pelo site da MixMods, aqui é um HUD baseado no HUD do GTA IV, do AG Incluindo novas miras, negócio na tela, nova câmera e mais, tá? Temos aqui a imagem, o estilo do HUD, o mapa do radar é do Watch Dogs 2 E o HUD foi modificado para ter as barras de vidas removidas Assim você saberá que tomou dano aparecendo na tela, como em jogos de Call of Duty O mod também inclui novas miras, todas as que podem ser personalizadas pelo TXD O ícone são minimalista, genérico, universais ou cheio de combina com praticamente qualquer objeto que você pegue na mão O telefone foi removido, dando lugar a janela semi-transparente, que mostra as horas e os dias da semana Então vamos testar aqui para a gente ver como é que fica Necessário, Cleo+, tá? Eu já tenho aqui, eu fiz o download do Cleo+, ó Em PT aqui, ó Eu já coloquei dentro da pasta aqui, já atualizei, na verdade, porque eu já tinha Aí eu peguei e atualizei, tá? É assim que eu faço, tá? Eu sempre uso tudo atualizado Livraria Cleo, esse Cleo+, aqui Todos os programas aí O Fastman, tudo atualizado Eu sempre uso o moduloado aqui, né? Então aqui tem os autores, tudo O link de download que eu já fiz o download, está aqui, ó Então eu vou extrair Tá? Eu extraio, ó Quando a gente abre aqui, ó Tem um arquivo Layame aqui, ó Coloca tudo na pasta do moduloader aqui, ó Aí aqui tem os comandinhos que você pode ver, ó A letra H para ver o dinheiro E a tecla Tab para ver as horas Tá? Então vamos testar aqui, ó Eu coloco o Rode aqui, tá? E deixa eu ver E eu vou clicar aqui para iniciar o jogo aqui, tá? Então aqui temos aqui um mapa aqui novo, aqui Colorido ali, que a gente vê ali Os ícones do bem pequenininho no canto superior da tela E olha essa imagem aí, ó Com DirectX 2.0, ó Colocando imagens com NB-Series aqui nas postagens da MixMods, hein Olha, tá? Demorou, mas apareceu umas imagens aí, hein Com NB-Series, aí, ó DirectX 2.0 As nuvens ali, ó Só essas duas de cima aí, ó Né? Então parece que está bem legal esse Esse Rode aqui, hein Bem fininho a borda ali Os ícones novos, dá para ver que tem os ícones novos, tá? E eu vou utilizar junto com aquele pacotezinho De Wear Pons lá do Insanity Que eu compartilhei no vídeo anterior a este Tá? Que altera até as das Curit Senes Muito bom Bem leve para PC fraco Tá? Quem tiver o PC fraco aí pode estar testando Só adicionar aqui através do Mod Loader Que aí já vai dar tudo certinho para vocês aí, tá? Estou só esperando abrir o GTA aqui porque Conforme está gravando aqui em resolução 4K Então o PC às vezes demora um pouquinho aqui Por causa do novo NB-Series aí Que contém aquelas nuvens volumétricas 3D, né? E olhem só Já apareceu aqui modificado a fonte Está redondinho as letras agora, tá? Essa fonte aí que vocês estão vendo aí é nova Ele já alterou a fonte, né? E vamos ver aqui A fonte do menu Como eu estava dizendo As letras agora E aqui o mapa Olha aí o novo mapa Bonito, colorido Tá? Com os ícones Da legenda aqui, ó Os pontos, ó Tudo novo, ó Que bonito, que bacana Então está com a resolução até que boa, hein? Está bem definida a resolução As ruas aqui As passagens de trem aqui, ó Em laranja e cinza aqui Mais escurinho Estradas Onde tem os túneis ali Muda de tonalidade, ó Tá? Tá bacana, tá bacana, tá? Ó, tudo novo, né? As letras, legendas e tudo mais aqui, né? Bom, a gente já viu que está novo Aqui eu tenho que ativar, né? Aqui o HUD E o radar Olha ali, o mapa já apareceu Bem redondinho, tá? A bordinha bem fininha, tá? Está bem legal, né? A letra H, vamos ver H aparece o dinheiro ali, ó Como eu estou sem nenhum objeto na mão aí Então, ó Mas eu posso colocar aqui, ó Deixa eu pegar aqui alguns objetos Para a gente ver como é que aparece, né? Ó, eu tenho aqui alguns Objeto, ó Deixa eu ver Uma aqui fora Só para pegar Para ver como que aparece aqui, ó Qualquer um, né? Ó Ó lá em cima no canto superior Olha aí, ó Conforme, ó É adaptado Para qualquer pacote que você utilizar aí, tá? Tá bem legal, hein? O sistema de objeto ficou Ficou top As... Vamos ver as miras aqui Deixa eu pegar mais algumas aqui Deixa eu ver A mira redondinha, ó Lembra mesmo do GTA IV, né? E eu reparei Não sei se vocês estão prestando atenção Eu estou parado A posição da câmera Olha só Mudou E eu não estou mirando, hein, ó Se eu mirar Ela fica na posição bacaninha A câmera agora parece que está um pouquinho mais Do lado direito do personagem, tá? E tem a opção lá no... No arquivo Leme De desativar Quem se incomodar com essa câmera assim, ó Meio... No ângulo aqui Pode desativar, tá? Ó Ó a mira da... Cada arma tem um estilo de mira, né? Tá shot gaspar aqui, ó Tá? Temos aqui a... A... Tec 9 seria? Olha, a mira vai variando, né? Conforme o modelo da arma Olha só que legal, né? Cada... Cada... Cada uma tem a sua própria mira Ó O sniper aqui O rifle Né? Você pode dar o zoom Tá? Deixa eu ver Ó Até o... O Flamitor aí também Tem sua própria mira, ó Então isso deve ser pra todas, né? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Aqui... Aqui... Aqui não vai ter muita Deixa eu ver Essa aqui, ó É só um pontinho, ó Essa daqui só dá só o pontinho Né? Coloca só o pontinho do extintor A mira O paraquedas Ó o ícone do paraquedas Que legal É um desenho do paraquedas aberto Ali no canto Era a tecla Tab também, ó Olha aqui Aparece A tecla Tab aqui Onde aparece A nova telinha ali, ó Ou a aperta Que eu aperto no controle Aqui também aparece ali O status ali, ó Do personagem, né? O respeito O cap Pulmonar Captura pulmonar Não sei A habilidade nas Arn Vigor Músculo Gordura E apelo, né? Então, tá aí, ó Ficou Ficou bem legal, né? Ah, é Vamos fazer o teste lá Para a gente ver Quando está sofrendo Um Deixa eu ver se eu encontro aqui Um Alguém aqui Para enfrentar Aí aparece Parece que na tela Tá? Deixa eu ver Pera aí Eu já vou Deixa eu ver se eu acho Alguém aqui Que queira enfrentar Aqui, ó Pronto Ixi Travou aqui Eita Alguma coisa aconteceu aqui Né? Enfrentar algum Alguém aqui Para ver se Quando espirra O negócio lá Em você O seu Se Como é que ele interage Né? Conforme você vai levando Impactos lá Vai perdendo a energia Como é que ele age O 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 Fui 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 Enfrentar o policial Tomara que ele não entre conflito com Nenhuma outra modificação Eu procuro não ter muitas modificações no meu GTA San Andreas Tá? Para não influenciar aqui nos novos mods que eu vou adicionando e testando Pessoal, mantenho tudo atualizado Isso é o mais importante Sempre manter Lançou Olha aqui no site da MixMod Se tem alguma atualização Vai lá Faz download Substitui pelo que você já tem E já era Pelo menos o básico Tá? E E aí já era Mínimo do mínimo do mínimo que eu utilizo aqui A única coisa ruim dos NB séries novos aí Com esses novos gráficos É essa demora para Abrir, né? Porque ele está descompilando aqui os Arquivos de Shaders Dos efeitos das nuvens e tudo mais Não importa se o PC é da NASA ou da Xuxa Vai demorar o mesmo tempo para abrir E isso está me deixando agoniado Tá? Eu vou até iniciar um outro save aqui Deixa eu ver como é que ele interage quando ele está perdendo energia, né? Então, ó Vamos ver se essa mulher aqui Ó Ó Bom, no soco não dá muita variação, né? No soco mesmo não... Olha aí as manchas aí na tela, é isso, ó Olha aí, ó Olha que legal, tá vendo? É no soco dá sim, é que depois de uma certa quantidade Ou dependendo da potência do grau de nível de... De perda de energia, olha só que legal, hein? Bem legal, hein? Mas só aqui, no HUD aqui, deixa eu apertar Tab Eu não sei quando é que vai diminuindo, né? Deixa eu ver Aqui é o respeito e a letra H Agora... 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 Olha quando eu aperto o H ali, o mapinha dá um zoom, ó No mapa, agora que eu estou vendo no radar a bolinha redonda, ó Ele dá um zoom ali, ó Olha, eu não tinha reparado Só não tem o medidor de energia Provavelmente ele não vai ficar com energia infinita Só com esse HUD aqui, até onde eu sei, né? Mas é isso aí, ó Igual se eu entrar em algum veículo Eu não sei se vai alterar alguma coisa Vamos ver Tá? Mas já sabemos que está funcionando tudo de boa E é necessário O... 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 O script Cleo, aí Ah, olha aí, o HUD das rádios Ali apareceu ali em cima Então, ó Temos aqui o HUD das rádios Aqui, ó Isso daqui vem com o HUD Desligado Isso aí já vem com o HUD, tá? Essas novas rádios bem coloridas, tá? Claro que eu desativei o som aqui Devido aos direitos, né? Mas... Estamos aí E é isso aí, galera Vou deixar na descrição do vídeo Assim se o YouTube permitir O link aí para vocês estarem fazendo o download Agora vocês já viram aqui como é que funciona Então... Vocês... Já vê aí, ó Não sei se tem diferença em relação ao... 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 Ao clima Acho que não altera, ó Ah, quando você abrir algum chat menu, ó Seleção de veículos Deixa eu descer aqui, ó As letras também alteram Ficam bem bonitas Mais nítidas, né? E é isso aí Beleza, hein? Então, galera Então... Fui! Se inscreva no canal se você for novo Eu sempre tenho que lembrar isso aí Se você for novo Se inscreva no canal Deixe seu like para o YouTube Poder ver que te interessa Esse tipo de conteúdo Relacionado a GTA e modificação Tá? Não somente do meu canal Ele vai mandar outros conteúdos também E se você ativar o sininho Aí sim o YouTube manda tudo Que eu estiver compartilhando Relacionado ao meu canal Próximo... Ativou o sininho O próximo vídeo já aparece aí na sua tela Aí... Pipocando aí Que eu vi que alguns inscritos Já estavam comentando Que ativou o sininho E apareceu Assim que eu postei, né? Aí eles colocam lá Primeiro assistindo Segundo, terceiro, quarto De tão rápido que é Então... Fui!